O senhor sabe a falta que faz o marido? O que é isso, dona? Isso é a pergunta que a senhora faz pra mim? Se a pobre nasceu, não vem me botar nesse rolo, não. Sempre sonhei com o casamento, mas Deus não quis. Dona, não fique triste. Tem tanta velha que casa. É, a senhora não tá. Por que a gente vai, né, elogiar? A senhora não tá lá uma grande coisa, né? Tá, né, tá meio desbarancada, mas ainda dá pra quebrar um gaio, né? O senhor acha? Eu acho. Ou se eu tivesse um marido, pelo menos para manter o respeito. Assim essa gente não mandava em minha casa. Dona, a conversa tá boa, mas vamos mudar de assunto, vamos? A senhora quer ver aí no livro se tem quarto pra nós dois? Pra nós dois? O que é que o senhor está pensando? Eu exijo muito respeito em minha casa. E quem é que tá desrespeitando, dona? Eu tô falando quarto pra nós dois. É eu e a minha vaca. Vaca? É, é vaca mesmo. Aquela de tirar leite por baixo, qual é o susto? Tem lugar? Tem, tem um quintal muito grande, tem um rancho. Quem sabe serve para o senhor? Então, pra mim não, pra vaca. Então, vamos ver o rancho da senhora. Então, vamos lá. Aqui está o rancho. Está bom? Bom é apelido. Isso aqui tá bom demais. O almoço já deve estar pronto. Não vai demorar, sim? Não, senhora. Eu vou logo pra lá, viu? Eu vou dar uma olhada na vaca. Depois eu vou. Ah, espinafra. Bom dia, minhas amiguinhas. Vocês já viram? Chegou um bando de ciganos. Olha que beleza. Nós também já sabemos que você tem lá na sua casa um partidão, hein? Que nada, minha filha. Deixei ele lá na cocheira. Quando ele voltar, vocês vão ver. Está cheirando mal. Está cheirando da vaca. Até logo. Até logo. O que precisar. Nós queremos que as pessoas cheguem em nossa cidade e sintam-se bem. Eu tô bem, dona. Graças a Deus eu já arranjei lugar pra ficar. A dona da casa também é muito boa. E na conversa que nós tivemos de lá até aqui, ela disse que não vai cobrar nada aqui do rancho. A pensão também é baratinha. A mulher é muito alegre, né? Isso é verdade. As moças daqui são muito alegres. O senhor vai gostar. Você não perde tempo, hein? Como a notícia corre depressa. Ah, ela é sempre a primeira. A senhora vieram comprar leite, hein? Leite? É, porque se vieram, perderam a viagem. Nós chegamos agora e a espinafra tá cansada, né? Ué, chegou agora e já fala assim? Parece até que gosta muito da espinafra. Ah, pra falar a verdade de quem eu gosto mesmo é dela. E há muito tempo o senhor a conhece, é? Faz, sim, senhora. Agora ela emagreceu muito, tá muito sentida, né? Mas já produziu muito. Agora eu fiz uma promessa pra Santo Antônio pra ver se ano que vem, né? Se Deus quiser, ela vai me orar. Vou fazer uma pergunta. Qual de nós o senhor gostou mais? Ah, dona, nem tô pensando nisso. Eu gostei de todo mundo. Todo mundo é bom pra mim. Desse mato não sai coelho. Ele só fala na espinafra. Só gosta da espinafra. Tudo é espinafra. E fique com a espinafra. É claro que eu fico. Ela dá dez litros de leite por dia e um fio por ano. E a senhora também. Por que que não vai embora, mulher? Fica aí me encarando. Diabo. Parece que nunca viu homem. Espera, eu tenho que falar pra você. Espera, joga. Joga. Flores, flores. Dádiva da natureza que enfeita esta manhã ensolarada. Anjo Serafim que está embaixo. Dá uma olhadinha aqui pra cima. E faz um verso para esta tua musa inspiradora. Você tem a fala bonita. Às vezes grossa, às vezes fininha. Mas quando você anda de braço, parece uma bengalinha. Tudo na vida é poidia. Tudo na vida é lirismo. Não adianta jogar flor, porque quem gosta de véia é reumatismo. Moço, me acorde, pelo amor de Deus, moço. Sem lugar pra dar véia chata. O que foi, dona? Machuquei os joelhos, está doendo muito. Tenha dó de mim, põe a mão. Não, não, dona, a mão não posso pôr, né? Põe a mão! Estrego um pouco. Está doendo muito, moço. Põe a mão. Ai, que bom. Está melhorando. Um pouquinho mais pra cima. O quê? Um pouco mais pra cima. Mas pra cima eu não mexo, não, dona. Sei a equipa, senhora. Moço, tenha dó de mim. Eu não posso andar, moço. Eu não posso andar, moço. Eu não posso andar, moço. Chegaram dois homens na cidade. Você já viu? Não, mas quem deve estar feliz é a Luiza. Estão hospedados na casa dela. Eu não vi, mas estou curiosa. Não vou procurar, confio no destino. Esperar o destino? Não, eu confesso que procuro. Ou você acha que eu vou ficar velha e sem casar? Atrás eu não vou. Mas tenho fé em Santo Antônio, que solteira. Eu não vou ficar. Não chora, loirinha. Nós soubemos que tem gente nova na terra. É verdade? Que belezinha de menino. De quem é, hein? Menino não. Eu sou é homem. São seus parentes? Não. São amigos de papai. Vocês não acham que estão perguntando demais? Estão filmadas por quê? São dois. Eu acho que um chega pra você. Vamos entrar. Vocês são umas loucas. Quem é? Maria Alice, eu tenho te convidado para a festa do meu noivado. Por favor, avisem dali. Até que enfim, hein? Que sorte. O doutor está? Não, senhora. O senhor quer fazer o favor de dizer a ele que eu vim convidá-lo para a festa do meu noivado? Pois não. Ah, o senhor também. Irei com todo prazer. Até logo. Parabéns. Obrigada. Clara, eu já te convidei para a festa do meu noivado. Mas hoje eu vim só te lembrar porque faço questão da sua presença em minha casa. Mas é claro, querida. Desejar os meus parabéns e felicidades. Muito obrigada. Ai, meu Deus, como eu estou emocionada. Ai, meu Deus do céu. Francamente, pensei que esse casamento fosse uma mentira. Ainda não casaram, senhor prefeito. Mas depois dessa festa, não acredito que o noivo vai desistir, não. Nenhum dos dois. Esse casamento é fato consumado. Devo vir à corte com a esposa e traria um presente para eles. Nós estimamos muito. Ele é um homem simples e bom católico. A cidade toda o estima. Tem muita gente com inveja da dona Neném. Não, 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 não faça isso, não. Não, não, não. Ah, rapaz, faça isso. Senta aí, o delegado está vindo. Para casar com esse homem precisa ter coragem, não. E você que arrumou um caolicocho. Mas não casei, não foi. Fudera, ele desistiu. Não, senhora, quem desistiu fui eu. A minha família não concordou. Eu sei que eu vou morrer solteira. Mas eu prefiro isso do que aturar um caipira. Quieta, Zilli, vem aí. Então, seu Jota, como vai? É hoje o grande dia. Está radiante, não? E não é para estar? Mas o senhor demorou. Vai ver que esteve com ela, não? A senhora acertou. Eu acabei de escovar e vim para cá. Ainda estou com cheirinho. O senhor está fingindo ou gosta mesmo dela? Dona, eu gosto tanto dela que eu só peço para Deus para dar saúde até os seus últimos dias. Ah, isso é verdade. Ele me confessou que realmente gosta muito da espinafra. Também é correspondido, porque ela parece ser muito boazinha. Dona, a senhora acertou. Ela não me deu até hoje nenhum coice. Coice? Não, porque tem alguma que dá. É, tem alguma que dá coice. E às vezes precisa até amarrar as duas pernas. E ela deixa? Não, deixar não deixa. Mas quando ela não deixa, eu agarro a força. Acho que o velho é muito. E às vezes precisa amarrar também a pontinha do rabo, porque ela chacoaia e suja o barbe. É, precisa entender. Ela suja o barbe. Uma vez... Eu até tenho vergonha de falar para a senhora, mas nós estamos conversando. Então vamos falar logo, né? Uma vez eu não queria amarrar, porque eu fiquei com dó, né? Então eu peguei e amarrei uma pedra desse tamanho assim na ponta, mas não deu certo. Ela chacoaiou e eu acordei nos pritais. Mas que falta de respeito. O senhor não devia dizer essas coisas aqui. Ah, não devia dizer aqui porque eu nunca fiz isso escondido. Eu faço lá na cocheira para todo mundo ver. Na cocheira? Ela vai na cocheira? Claro que ela vai na cocheira. Ela gosta realmente dele. Não é que gosta, dona. Ela vai na cocheira quando ela quer zela, não quer em perreia. Eu jogo o laço e venho o arrasto. Laço? Como ele está poeta? Claro, é o laço do amor. Que romântico. Maravilhoso. Não acho. Você nunca acha nada. É por isso que até hoje você não achou nem marido. Minhas senhoras, meus senhores, senhoritas. É chegado o momento tão esperado por todos de conhecermos o noivo. Mas eu quero antes, em nome desta comunidade, desejar aos noivos muitas felicidades. Senhorinhas, queiram fazer o biseco de buscar a espinafra? Ninguém vai trazer nada, não. Ela está dormindo. Então o senhor que deve ir buscá-la. É que vocês estão brincando comigo. Em primeiro lugar, ela não vai nem respeitar aqui. É capaz de fazer até sujeira no salão. Não, não fale assim. Todos daqui a respeitamos muito. Dona espinafra, queira buscar o seu noivo. Estamos todos ansiosos por vê-lo. Espera lá. Que deboche é esse com a mulher? Espinafra é o nome da minha vaca. Você sabe muito bem que espinafra é o nome da dona neném. Ah, dona neném também chama espinafra? Ah, meu Deus, que vergonha. E eu não sei nem onde eu vou botar a minha cara agora. Você está perdoado. Queremos conhecer o noivo. Ah, meu Deus. Ela quer que eu vá buscar ele com ela. Esta é a hora que todos esperávamos. Unidos num só sentimento, desejamos paz e amor à nova família que se inicia. Eu sou aqui não o senhor, seu Vigar. Eu também desejo para ela que ela encontre o noivo logo e que case e seja bem feliz com bastante descompreensão de engenho. Mas afinal de contas, onde é que está o noivo? Minha esperança, meu noivo, Joaquim Cabrito. O quê? Espera lá, eu? Sim. Ai, está escurecendo meus olhos, gente. Ah, meu Deus, que eu vou cair aqui. Ai, me segura que eu vou cair. Ai, 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 ai. Não esfregue aí que eu tenho cósseca. Ai, meu Deus. É de manhã, vou trabalhar. E, amém. Legenda Adriana Zanotto